O que é que o Recife quer? A primeira mulher a comandar a prefeitura do Recife. Que o caminho pro trabalho seja uma boa viagem Que a boa vista seja em todo lugar Sem palafitas, casa forte pra morar Quando o centro for a gente A cidade vai girar A cidade que cuida da gente A cidade inteligente é uma cidade que cuida da gente Aqui eu atingi a Rádio de Lula E quando a fila lá na creche acabar E por fim a mãe puder ir trabalhar Aí toda a cidade vai com ela E o nome dela é Marília Reis De carro, de macrela ou de fusão E o Recife que carrego em minhas veias Vai desaguar lá dentro do meu coração Batendo dentro do meu coração Marília, pra Recife voltar a sorrir de novo Batendo dentro do meu coração Mulher guerreira Estou certo que o Recife vai ter a primeira mulher Prefeita de sua história Para todos e todas Dentro do meu coração É Lula É Arraes É Marília Arraes E aí Obrigado.